Vai alçar para a boca do gol, 20 minutos jogados na primeira etapa Meu capitão do Cartola, Bruno Rodrigues, João Bora Olha Bruno Rodrigues, atenção, vai ser autorizado, autorizou Ele deu um toquinho, voltou e vai alçar para a boca do gol Alçou, a bola vai chegando na esquerda, dominando aqui agora com o Ramiro Lá vai dominando o Ramiro, baixinho de bola do Cruzeiro Tocando quem recebe agora, faz o lançamento, o Willian, para a Vital Meu Deus do céu, se for para o gol, me chama aqui o gol, cruzou, abateu, girou Tocou para o Ramiro, cruzou, vai marcar, vai entrando Valença 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 As padeiras tremulando, as docidas delirando, vendo a gente balançar Gol É do Cruzeiro O Wesley O craque da camisa número 11 O Wesley No cruzamento de Ramiro O Wesley Mandou para os fundos do barbante O coro está comendo O coro está comendo O coro está comendo O coro está comendo O Cruzeiro está vencendo O Paulo Roberto Olha meu caro O Sandro O Bruno Rodrigues cobrou O esqueteiro, acabou a bola com o Vital Abriu para o Ramiro O Lucas Oliveira tirando Ele toca, volta para o Santos Olha o impedimento Impedimento Tranquilo, tranquilo Jogadores do Santos Voltando do futebol É aqui o tempo da bola Quando a bola foi dominada Agora quem chega É Lucas Oliveira Ou melhor Vai dominando com o Vital Lá vai dominando o Vital Tenta avançar Na esquerda Acorda o Malu No meio Quem corre para o outro Ele toca para o Malu Malu cruzou Bateu Vai marcar Olha aí Chutou Bateu Wesley Balança Balança É gol É do Cruzeiro É do Cruzeiro O craque da camisa Número 11 Wesley Marcar Cabaro Cruzeiro Wesley Num lance sensacional Uma trama bonita A bola Sobrou Da esquerda Para a direita Wesley Mandou Para os fundos No barbante O couro Tá comendo O couro Tá comendo O couro Tá comendo Porque é gol Queridão da nação O detalhe Do lance Paulo Roberto Mazola Olha Sandrão Pedir 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 Para o Pepa Depois dos jogos Números Da Mega Sena Porque não é possível Apostou em quem Ninguém gostaria O Wesley O Wesley E ele Tá aí O Vital Disparou Pela esquerda Foi lá O Vital Disparou Pela esquerda Rolou Para o Marlon Fazer o cruzamento O João Paulo Fez a defesa E a bola Sobrou Para ele Naquele Que ninguém Apostava Como falo Tchau